e aí pessoa bem-vindo ao meu canal o seguinte cara o propósito desse vídeo é da minha visão pessoal em relação a cursos interativos tá certo então por causa dessa onda aí de problemas com imagens é direitos autorais então todas as imagens que estão ilustrando aqui essa apresentação foram feitas por mim tá certo usei todos aqueles meus dons de desenho pra tá deixando todas as ilustrações mais claro possíveis se tu é novo aqui cara tá sei lá acabou caindo paraquedas aqui nesse canal nunca viu nenhum vídeo sei lá se inscreve aí no canal para dar uma força tá certo curtir o que tá sendo abordado curte sei lá dá o like aí compartilha o vídeo só pra tá sei lá ajudando o seu crescimento tá bom então vamos lá a ideia geral cara aqui é para saber se vale realmente a pena ou não investir nesse tipo de curso beleza então vamos lá primeiro vamos entender o que é um curso interativo curso interativo é aquele que a escola contrata uma plataforma tá tu chega nessa plataforma no caso chega na escola bota lá um fone de ouvido seleciona o teu curso e tu fica assistindo as aulas em que eles trazem como principal vantagem é que você estuda dentro do seu tempo né o que seria isso sistema interativo tem lá uma série de slides a série um conteúdo para você assistir você assistiu o conteúdo fez atividade terminou vai embora tá certo dependendo da matéria isso pode demorar sei lá 15 minutos 20 minutos ou uma hora então essa principal proposta desse tipo de curso é tipo para pessoas que têm pouco tempo poder fazer o estudo e ir para casa tá então essa grande tipo nossa o grande vamos dizer x da questão só que tem um problema cara na verdade não é esse o propósito não é por causa disso que digamos que o curso ele é vendido na época dessa praticidade de você chegar fazendo seu tempo embora na verdade é existe um outro propósito o lance de você ir embora é porque não tem ainda pelo menos não conheço ainda um sistema interativo que o cara venda para ti assim não um conteúdo desse material é duas horas de aula não tem como controlar até porque você vai passando conteúdo ele termina de falar você vai passando se você nem quiser escutar você pode deixar só o tempo lá da da fala do personagem lá que falando e vai passando até chegar na atividade beleza então só continuando aqui qual então é o propósito por trás dos caras vender esse tipo de curso tá então vamos literalmente o propósito é financeiro tá digamos assim no curso convencional um curso padrão tu chega na sala de aula tu encontra várias pessoas vendo o mesmo conteúdo então digamos a sala de aula tem 20 alunos são 20 pessoas assistindo o mesmo conteúdo tá ok problema para as escolas para alguns na verdade em relação a isso é o que de 20 alunos desistem 10 o curso é de 8 meses você fica com um horário digamos que duas horas de aula você fica com um horário com a metade da capacidade da sala de aula isso para alguns é um prejuízo porque a sala tem capacidade para 20 no entanto só tem 10 alunos e ele vai ficar preso durante oito meses com uma sala pela metade aí o curso interativo ele oferece o que qual é o marketing da galera que vende o curso interativo para as empresas diz o seguinte cara tu tem 20 computadores na sala de aula beleza digamos que aqui o personagem está assistindo a aula de windows e o personagem 2 está vendo aula de photoshop tá certo então eu já não tenho esse problema com relação à matéria eu posso ter matérias diferentes dentro de uma sala de aula se um dessas pessoas desistir tá tipo a liberou uma vaga então quer que eu vou fazer eu pego outra pessoa em qualquer outro tipo de curso e coloco naquela vaga que foi liberada tá então o lance mesmo é isso é tipo eu ter 20 computadores disponíveis se alguém desistir do curso eu pego aquela pessoa em qualquer momento e boto naquela sala isso eu consigo manter uma sala lotada mas qual é o grande problema a qualidade cara tá não tem como o cara ficar traído por um curso interativo até já vi gente que comprou o curso interativo e não suportou nem fazer um dos cursos por completo da forma que deveria ser que era sentar assistir aula completa sem distrações fazer atividade e ir embora geralmente o cara fica fazendo qualquer coisa menos prestando atenção beleza aí vamos lá qual seria no caso o meu motivo tá o meu motivo o Acos aqui o Carlos de não gostar desse tipo de curso é só por causa disso ó digamos que tu tem que estudar né tu vai lá tu chega tu vai lá para a escola tá e assistir o conteúdo o problema cara é justamente isso tu tem que ir para a escola para colocar um fone de ouvido para assistir um conteúdo que poderia estar sendo encontrado na internet facilmente tá e gastando um dinheiro alto que esses caras não cobram barato por esse tipo de curso será o cara cobra por um curso interativo interativo digamos que um valor de 60 80 reais já vi escola vendendo um curso interativo beirando os 200 reais e é só uma plataforma com um powerpoint com a voz lá que fica lendo tá certo e por isso que eu não gosto eu pessoalmente não gosto saí de uma das escolas que eu dava aula justamente porque eles aderiram um sistema interativo interativo porque pessoalmente isso para mim é um atraso para o cara que está estudando e é um atraso também para o cara que está dentro da sala de aula é por isso também que uma das vantagens de um curso interativo para uma empresa é que ela dispensa dentro da sala de aula um especialista porque vamos dizer que eu sou professor de informática eu sou formado em informática meu estudo é todo voltado para informática qual é a lógica de eu por exemplo dar suporte para um cara que está vendo aula de administração e o pior e se o cara estiver vendo aula de inglês tem cara que vende curso de sei lá atendente de farmácia o que um cara de informática vai estar ajudando alguém está ensinando estudando atendente de farmácia tá ligado então não tem muito vínculo então dentro de uma sala de aula dessa pode ter qualquer pessoa tá certo um estagiário um sei lá conhecimento básico informática em que ele sempre vai dizer cara assiste de novo a aula e tenta tirar as dúvidas com material extra ele não tem capacidade de ensinar até porque a proposta do curso interativo não é ter um professor que ensine é alguém que auxilie e só tá certo e aí vamos lá o que que você acaba perdendo com isso tá vamos ver a visão geral hoje de mercado o que que a gente sempre escuta com relação a cursos a ambiente de trabalho o ambiente de trabalho é movido a pessoas que sabem trabalhar em grupo você fazendo um curso interativo que é essa galerinha aqui é cada um no seu computador ninguém conversa com ninguém acabou o seu conteúdo você sai da sala de aula quando você faz um curso padrão o que que tem lá tem um professor que vai estar explicando aquela matéria muitas vezes esse professor ele vai estar dando situações do dia a dia em que você pode resolver problemas através do que ele tá passando vocês podem tirar dúvidas com esse cara e podem até passar pra ele casos do dia a dia que acontece com vocês que ele pode até te dar uma forma de resolver aquilo o interativo não o interativo se tu quiser saber tipo cara dá pra fazer isso o que que tu vai fazer? nada porque talvez o cara que esteja dentro da tua sala no caso te auxiliando seja aquele carinha robozinho que simplesmente sabe dizer cara dá uma olhada no material e aí tenta tirar tuas dúvidas por ele se tu tem um professor em sala de aula dando aula explicando conteúdo não tu tem a possibilidade de troca de conhecimento e troca de experiência e até mesmo aumenta vínculo dentro dos alunos entre os alunos aumenta o vínculo e o cara se prepara melhor que esse negócio de ficar trabalhando em equipe tá eu posso aqui passar uma atividade em que todos estejam envolvidos aqui não cada um por si beleza aí vamos lá o que que eu posso fazer então pra me libertar desse negócio pra não cair nessa onda de curso interativo cara vamos entender o que foi que eu falei sobre curso interativo ele é uma plataforma que tu senta escuta o conteúdo e faz atividade beleza meu maior grilo é o cara ter que sair de casa pra ter que ir pra uma escola botar um fone de ouvido lá e ficar lá o tempo que for necessário a solução é se tu não tem muito tempo tá certo tu não tem também muita paciência pra pra digamos aulas normais aulas convencionais com o professor a melhor solução pra seu caso é cursos EAD beleza cursos a distância porque você vai estar vendo um curso com uma plataforma muito semelhante ao do curso interativo no entanto você pode estar estudando até pelo seu celular dentro de um ônibus se você não for assaltado claro ou em qualquer ambiente tá ah deu uma dor de barriga eu sei que eu vou passar sei lá 20 minutos dentro do banheiro tu faz o que? pega o teu celular teu fone de ouvido fica assistindo a aula dentro do banheiro beleza é é dá pra fazer tá curso interativo cara é só isso tá é uma forma que a galera arranjou de colocar alunos diversos dentro da sala de aula vendo vários assuntos e com isso manter uma sala de aula cheia tá muitas empresas eu vi que perder credibilidade por causa disso porque uma das coisas que acontecia muito antigamente é tipo eu tive uma aula show meu professor achou o cara ensinou muita coisa eu aprendi bastante eu quero fazer mais cursos naquela empresa o curso interativo tu não tem como ter isso não tem muita opção na internet com curso online tá certo tu estuda em casa estuda na escola no intervalo de alguma coisa em alguma atividade então cara essa é minha visão sobre o curso interativo quem faz eu geralmente já boto na cabeça que tá perdendo tempo nem tu tá adicionando nada ao teu conhecimento tá certo porque o que tu encontra no curso interativo tu vai encontrar na internet beleza então tu consegue encontrar até material melhor na internet do que no curso interativo que as vezes o curso lá tipo ele não passa por uma atualização tá conheço empresas que sei lá ainda ensinam em Windows XP tá ainda tem aulas mexendo com Windows 7 então minha essa é a minha visão beleza se tu concorda tá com isso deixa teu comentário aí tá bota aí tua experiência com o curso interativo se foi um curso ótimo tipo ah não curso interativo adorei sou hoje sei lá muito bem sucedido na vida por causa de um curso interativo tu bota aí se tu não gostou deixa tua opinião também diz aí aí cara esse curso interativo realmente é uma porcaria tá eu entrei perdi meu tempo perdi meu dinheiro hoje em dia eu faço sei lá outro tipo de curso em outra categoria beleza e é isso cara essa é a minha visão espero que tu tenha gostado aí tá certo compartilha esse vídeo aí curte tá se inscreve no canal se não é inscrito e é isso no próximo vídeo eu vou estar fazendo um vídeo sobre a faculdade e a distância se é realmente vantajoso se é bom se não é beleza cara então é só isso que eu queria te passar até a próxima falou e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri